Oi, vai plantar batata Sou homem chata, lhe dou uma coisa, eu só não dou amor Você faz um chamego e me beija a boca Depois esquece tudo, me chama de louca E diz pra todo mundo que sou seu xodó Mas ganha um mundo afora e me deixa só Me faço de redonda que é pra embolar Porém sou muito chata Por isso eu lhe digo, conterrâneo amigo Oi, vai plantar batata Oi, vai plantar batata Que o Brasil precisa de agricultor Lhe dou uma enxada Eu lhe dou uma coisa, só não dou amor Oi, vai plantar batata Que o Brasil precisa de agricultor Lhe dou uma enxada, lhe dou uma coisa, eu só não dou amor Você faz um chamego e me beija a boca Depois esquece tudo, me chama de louca E diz pra todo mundo que sou seu xodó Mas ganha um mundo afora e me deixa só Me faço de redonda que é pra embolar Porém sou muito chata Por isso eu lhe digo, conterrâneo amigo Vá plantar batata Olha meu bem Vá plantar batata, vai Vai O Brasil precisa de agricultor, tá? Que o Brasil precisa de agricultor, tá? Ou pelo Brasil precisa de agricultor Pra onde é o Brasil precisa de agricultor Que a gente precisa de agricultor Ou por isso eu lhe digo, Ou por isso eu lhe digo, Obrigado.